Eu fui convidado para assistir a série Corpo Afeto e Revolução, uma série documental que está lançando aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e eu estou vindo aqui fazer a crítica completa dessa série para vocês. E eu vou colocar o link aqui embaixo do canal deles e também dos episódios para vocês poderem assistir. E a primeira coisa que eu posso falar sobre essa série é que está muito bem feita, tá gente? É sério, a gente consegue ver relatos super interessantes e que deixa a gente realmente emocionado, querendo dar um abraço em cada um que participou dela. Eles conseguiram construir e ambientar essa série de uma maneira tão sincera, tão verdadeira, que eu estou impressionado até agora, sendo que eu já assisti faz um tempo. Bom, eu assisti essa série como se fosse um grande filme, então eu assisti 1h35 direto e pra mim funcionou super bem como um filme e também funciona super bem como série, porque eu também vi também como série. E eu acho que esses dois jeitos diferentes são super funcionais, porque a direção está muito bem feita. É realmente impressionante o trabalho, né? Conduzindo a gente entre as vidas das personagens, entre a vida dos personagens e a gente vai entendendo cada um deles, sabendo suas dores, né? Tudo que eles passaram, tudo que ainda vão passar. Então eu achei mega interessante essa direção e ela consegue colocar na nossa pele a dor que o próximo sente e também o amor, tá? Porque essa série fala muito sobre amor, como tá no título, né? Afeto. E, cara, que afetos são esses que são apresentados pra gente? É algo realmente muito sincero, muito puro. Então eu gostei muito desse trabalho. O tempo passa, a coisa muda, o coração é labirinto. Entra as manhã da cabeça, passa dez cinza, não se perca. Fala pra mim quem não peca, os menor brinca com a morte, como quebra-cabeça. As duras e doces, puros e loucos, fortes e dóceis, longe do pôster. Faz, se eu tentar, não fala. Não se esconde, não se mostra. Aposto que vai. Outro ponto que não tem como ficar de fora foi a curadoria dos personagens que seriam abordados, tá? Porque quando a gente vê uma série documental, a gente fala, ah, que legal, olha só, a gente tá vendo a vida de algumas pessoas aqui. Mas o trabalho de escolher essas determinadas pessoas pra contarem as suas histórias nessa série é um trabalho extremamente importante. Então, todo mundo que ajudou na curadoria foi genial, tá? Genial. Eu gostei muito do jeito que eles trabalharam e escolheram esses personagens porque eles têm histórias de vidas muito marcantes, ligadas. Real, parece que todo mundo ali é a mesma família, sabe? É todo mundo muito ligado, sabe? Às lutas. Tudo porque eles estão trabalhando pra melhorar é uma coisa só, é um unificado. Então, eu amei demais os personagens e eu amei também esse trabalho de curadoria. E a minha nota pra série Corpo, Afeto e Revolução é 3,5 de 5. E essa nota é porque o único ponto negativo que eu consegui sentir no final eu achei que ele foi um pouquinho arrastado, mas só um pouquinho mesmo. Mas tirando isso, eu gostei muito da estrutura que ele foi feito. Então, 3,5 pra mim é uma nota muito boa pra essa série. E comenta aqui embaixo se você já assistiu ela, se você tem interesse em assistir ela pra eu poder ficar sabendo. Curte o vídeo se você gostou. E se inscreve no canal porque eu tô sempre postando conteúdo de cinema, filmes e séries pra vocês.